Atenção homens, atenção meninas, a partir de agora quem tocar é a D-Mila Respeite lá, pode respeitar, pode respeitar Um recadinho pra mulheres, um recadinho pros homens Ela tá sobera, aqui no baile funk Mais que uma equipe, outra rolê, outra rolê Outra rolê, outra rolê Mas que ela tá solteira, hoje aqui no bote Bosh, 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 Bosh Outra rolê, Outra rolê, Outra rolê Outra rolê, Outra rolê Aê D-Mila, pode respeitar Pode respeitar Um recadinho pra mulheres, um recadinho pros homens Ela tá sobera, aqui no baile funk Outra rolê, Outra rolê Outra rolê Outra rolê Aê D-Mila, pode respeitar Um recadinho pro bote Bosh, 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 Bosh Bosh, Bosh, Bosh Outra rolê 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 Outra rolê